Olá pessoal, eu estou barreando a fia hoje, a gente está aqui na casinha E eu vim barreir, já já vou mostrar a minha barreira ali, na frente Então Vitória, aí cria muito, é assim uma das paredes que não é rebocada né? As paredes não é rebocada, aí a gente passa o que? 3 dias sem vir aqui, quando vem está assim Tem que barreir todo dia, todo dia, tem que estar barrendo, sem ninguém pisar dentro Mas acho que é porque naquele dia nós estávamos aqui né? Aí também os meninos bagunçaram muito Aqui um pouco, aqui de trás também Casinha está faltando só o reboco né? Vai, cadê a entrada? A bassourinha está sofrida, mostra aí a bassourinha A bassourinha aí Eita bassoura Olha que lixa aí Eita menino Quem? Está deixando tudo limpo aqui Tem que arrancar esses matinhos né? Tem muito matinho, é porque eu já coloquei o menino para limpar tudo aqui. Ele não pode sentir poeira nenhum esse menino. Está ficando tudo limpinho, está organizadinho, o cinézinho está ali. Vou arrancar tudo. Vitória está acabando aqui de barrer, né Vitória? É. Ah, todo dia está chegando aqui no meu canal, quero agradecer muito, um forte abraço. Já estão chegando a 1.600. Muito obrigada a vocês tudinho. Está já terminando a luta. Barrendo, para deixar bonitinho, né Ricardo? Vai o coração que você está fazendo. Eu estou vendo, não pode mostrar muito ele. Não saiu os comentários do vídeo de Vitória, né Vitória? Ae, está ficando limpinha a casinha. Aqui está faltando só o reboco de dentro. A gente vamos rebocar, eu acho, está por dentro, gente. Está ficando linda. O que é que tu está olhando para ali? Era o rato que tinha. Tem um rato aqui, gente. Ela estava olhando para ali para ver esse rato. Tem coragem para pegar ele, não Vitória? Não, não. Hã? Pois eu tenho. É, pois eu tenho. Olha uma espinca toda na minha chinela. Olha o tamanho só. Olha o tamanho do espinca. Viviane, vai para a rua. Viviane? Vai para a rua. Vai para a rua. Corre do tamanho dela, gente. Corre do tamanho dela. Dê o joinha para nós... Tirar foto, né? Olha outra. E agora? Ah! Eita, pessoal. Eita, pessoal. E foi só isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E é isso. Tchau.